Não existe uma razão para nós, não continuar Normalmente seus esforços não se alemão Basta ser, que nem sente jamais, não olhar para trás Basta ser, que nem sente jamais, não olhar para trás Basta ser, que nem sente jamais, não olhar para trás Se esforços não se alemão Basta ser, que nem sente jamais, não olhar para trás Se esforços não se alemão Basta ser, que nem sente jamais, não erre para trás Vamos lá! 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 Vamos lá!